Um jogo de sedução, por interesse, de uma semana de Tereza. Pois é, né gente, o joguinho da Tereza tá dando certo, o Fernando tá na dela completamente, ela vai ficar desse jeito, né, jogando com o Fernando, jogando com o Arthur, pra ver qual dos dois ela tem mais vantagem, né, digamos que é o Fernando, né, que hoje quem tem dinheiro é o Fernando, então ela vai deixar o amor que ela sente pelo Arthur de lado, vai abrir mão dele, mas pode ser que chegue alguém aí pra balançar as estruturas do Arthur. Quem será essa moça aí que chegou falando que já dormiu com ele? Será um antigo amor ou um novo amor? Será que a Tereza vai se incomodar com a presença dela e assim vai deixar o Fernando? Não sei o que vocês acham que vai acontecer. Comentem aqui abaixo o que vocês esperam nos capítulos finais da novela Tereza. Mais uma vez eu peço, se vocês querem ajudar o nosso canal, é muito simples, basta vocês assistirem todos os nossos vídeos, comentarem bastante, se inscreverem no nosso canal, deixarem seu like, compartilhar o nosso conteúdo com seus amigos, seus familiares, foi muito importante, ajudando o nosso crescimento e no nosso engajamento aqui dentro da plataforma. Conto com a ajuda de vocês para que o nosso canal cresça cada dia a mais, e possamos atingir as metas de 10 mil, 50, 100 mil inscritos aqui no canal Tereza, tá bom? Então, até o próximo vídeo e tchau!